Tem fé que Jorge é de ajudar A todo brasileiro, brasileiro, guerreiro São Jorge, cavaleiro da flor São Jorge, protetor, protetor, protetor Histórias de um santo lutador Líder soberano dos templários No povo a sua força se perpetuou E hoje vive em nosso imaginário E hoje vive em nosso imaginário Mas todo imaginário tem valor E pode transformar esse cenário A mente criadora é o dom maior Naqueles que são revolucionários Naqueles que são revolucionários Tem fé que Jorge é de ajudar A todo brasileiro, brasileiro, guerreiro Eu sou cavaleiro da flor São Jorge, protetor, protetor, protetor São Jorge, protetor, protetor, protetor É um terreno vivo porque ele é o herói Ele tem os ações humanas E é por isso que ele é tão querido Em todos os lugares Pelas crianças, pela população E é por isso que ele é o herói E hoje vive em nosso imaginário E hoje vive em nosso imaginário Mas todo imaginário tem valor E pode transformar esse cenário A mente criadora é o dom maior Naqueles que são revolucionários Naqueles que são revolucionários Tem fé que Jorge é de ajudar A todo brasileiro, brasileiro, guerreiro São Jorge, cavaleiro da flor São Jorge, protetor, protetor, protetor Tem fé, tem fé, tem fé Tem fé que Jorge é de ajudar A todo brasileiro, brasileiro, guerreiro São Jorge, cavaleiro da flor São Jorge, protetor, protetor, protetor São Jorge, protetor, protetor, protetor São Jorge, protetor, protetor, protetor Dica noisa, Fernando Pessoa Nós somos...